Eu nasci num barraco, numa favela, morava num barraco de chão de terra batida, meu pai foi preso, indiciado por roubo a banco, então tinha um caminho direcionado pra mim de ser bandido ou ser traficante, mas aí a história sempre te dá um empurrão, que foi minha mãe, minha preta, minha rainha, dona Maria Goretti, de Brito Lira, que todo dia me dizia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é pra onde você vai, levanta a cabeça e vambora. Minha mãe mudou o jogo da minha vida, então eu fui pra universidade, estudei, daí eu fundei a Gerando Falcões, tem 10 anos, começou pequena, mas com um sonho grande e hoje a gente tá presente em 3 mil favelas do Brasil, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania em território de favelas. E a nossa missão é transformar a pobreza da favela em peça de museu assumidamente antes do Elon Musk colonizar Marte.